Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Guaira Em português, a palavra Quechua significa vento. Por exemplo, Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Tente e baixe nossos programas de verificação. Tente e baixe nossos programas de verificação.